Oi, Michelle! Oi, Letícia! Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tô ótima. Muita correria por aí? Muita correria. Meu Deus do céu, né? Sou recém-chegada aqui em São Paulo. Trabalho demais, né? Muitas gravações. Aquela coisa toda, né? Preparando material novo pra galera. Correria boa. A gente já vai querer saber de tudo isso aí, viu? Se prepare. Você mora em São Paulo ou não? Eu tô morando em São Paulo. Tô aqui há um mês e 15 dias. Bem recente. Nossa, bem recente mesmo. Então, recém-chegada real. Recém-chegada. Muito! Tô gostando muito. Aqui é bem acelerado, né? Muito. O último aqui é bem frenético mesmo, mas é do jeito que eu gosto. Eu gosto dessa correria toda, dessa loucura. Eu não gosto de ficar quieta. Então, você tá no lugar certo, certíssimo. Tá perfeito aqui. Porque uma coisa que São Paulo não é parado, né? Toda hora... Verdade. Ainda mais em vida de artista. Deve ser ainda mais corrido, né? Porque é aqui que rola a maioria das coisas. Então, vai gravação, lançamento e ver. Mulher, todo dia é uma coisa. Todo dia é uma coisa. Com certeza. Eu me imagino. Bem-vinda. Vamos começar falando de novidades, né? Porque novidades que o público gosta, que a gente quer saber. Com certeza. Tá todo mundo super animado. Super ouvida nenhuma. Nem sei se eu poderia falar essa palavra que estou falando. Mas... Mas, falei meio baixinho assim, né? Mas, me conta. Quando que estreia? Quando que lança, né? No caso. O lançamento vai ser... Eu posso falar, produção? Não tem ninguém que perde mim, mas eu vou falar. Vou falar em primeira mão pra vocês. Eba, bora lá. Vou falar em primeira mão pra vocês o dia do lançamento. Dia 11 de junho. Menina, tá pertíssima. Um dia antes dos dias dos namorados. Um dia antes. Quase aí. Pertinho. Coincidência, né? Me superou pra nenhuma. Antes dos dias dos namorados. Como assim, gente? Será que tem uma ligação aí? Acho que tem. Será? Vamos ver, né? Acho que foi tudo bem pensado. Será? Aproveita a música nova pra mandar pra aquela pessoa ali no dia 12, entendeu? Olha, aproveita essa chance. Arrasou, arrasou. E como que rolou essa parceria com o Jonas Esticado? Como foi? Fugiu de você? Partiu dele? Como foi? Não partiu de mim mesmo. Foi assim. Um dia eu tava mostrando a música pra Rafaela, né? Pra Rafaela Santos, que participou também. E aí ela, nossa, que música legal. A minha música começou a cantar. Aí eu, sério que você gostou? Ela curte pra caramba. Aí eu, caraca. Vou gravar um clipe dessa música. Você participaria? Ela, claro, amiga. Na hora. Eu fiquei super feliz, né? E aí, logo em seguida, eu falei. Cara, mas vale uma participação de um homem aí, sabe? Porque vale pros dois lados. Fica válido pra homem e mulher cantar. Tem a mulherada cantando e tem um homem. Eu falei, que seria, gente? Aí me passou pela cabeça o Jonas. Porque o Jonas, ó. O Jonas, forrozeiro. Espalha o forró no Brasil e no mundo. Representa muito bem. Nordestino tem a minha idade. Então, tudo batia muito, sabe? Eu queria ouvir a minha idade cantando comigo. Com a mesma galerinha. Aí eu falei, não, tem que ser o Jonas. Aí eu, prontamente, falei com a minha assessoria. Que foi o Léo Caldi, né? Aí eu, Léo, cara. Você tem uma oportunidade com o Jonas. Faz o convite pra ele, por mim, sabe? Eu queria muito a participação dele. Léo, na hora, fez aquela coisa toda. Deu certo. O Jonas aceitou. Fiquei super feliz com a participação dele. Ele é um menino muito bom. Nossa Senhora. Ele já ouviu a música? Já gostou de primeira? Já, já. Assim que a gente mandou pra ele, ele, caraca, essa música é muito massa. Vamos embora, Michelle. Vamos gravar. E a gente gravou assim. Olha, tá falando tanto que a gente tá aqui. Caramba, por que que o dia 11 de junho tá longe? Quero ouvir logo. Verdade. Olha, e eu vou falar uma coisa. Artista é ansioso. Imagina eu ouvindo essa música todos os dias e assistindo o spoilerzinho do clipe que já tá quase pronto todos os dias. Eu fico louca pra lançar logo. Eu imagino. Ainda mais nos comentários que você deve ver dos fãs, né? Ai, Michelle, lança. Eu quero ver, eu quero ouvir logo esse fãs, gente. Aham. A galera fica mexendo lá no direct, né? Lança logo. Calma, gente. Por enquanto eu vou soltando um spoilerzinho pra vocês e tá tudo certo. Tudo bem. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. E o que a gente pode esperar, assim, da letra dessa música, né? O nome já diz bastante, né? Como a gente já falou sobre isso. Mas vai mais pro lado romântico ou o lado meio de... Uh, tô nem aí. É. Vai pro lado mais louca, né? É a história de uma pessoa insuperada, né? É a história de uma pessoa insuperada. Que acabou tudo. Acabou, pô. Acabou. Mas você vive dizendo por aí que eu sou sua ex e fica mandando mensagem pra mim. Fica me stalkeando. Entendi. Fica criando perfilzinho fake no Instagram. Outros perfis com o nome vaquinha, não sei o quê. E eu tô vendo tudo que você tá me stalkeando. Todo dia me acompanhando, olhando as marcações. Quem me acompanha e quem me segue, pô. Entendi, entendi. É a história de uma pessoa insuperada. E olha, isso acontece muito, né? A gente sabe que isso acontece demais. Real, isso acontece muito, gente. Então, assim... É bem comum. Eu ia até falar o que você acha que falta pra ela virar hit. Mas no caso, acho que não falta nada. Porque, né? É uma situação... Verdade. A gente se identifica bastante. Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. É verdade. Todo mundo. Todo mundo já passou. Quem nunca, né, gente? Se a gente não tá passando, tem um amigo que tá passando. É uma situação que acontece. Se não passou, vai passar. Se não passou, vai passar. Pensa a vibe, entendi. Não tem essa pessoa. Calma, que já, já. Já, já vem. E você falou da Rafaela Santos no clipe, né? Vocês são bem amigas? Foi o convite de amigas aqui mesmo? Sim, foi... Rolou aquele convite de amigas, né? A gente conversando e, enfim... Bebendo. E aí eu fui mostrar as músicas pra ela, né? Os próximos lançamentos também. Ela ouviu tudo em primeira mão. Aí eu escuto essas músicas aqui. Vê se você gosta. E ela gostou dessa. É, ela gostou de todas. Mas essa é aquela música que tem um alto astral. É uma coisa diferente. Aí ela, caraca, essa é muito legal. Aí eu, então você vai participar comigo. Agora, se você gostou... E é muito legal quando tem essa verdade, sabe? A pessoa tá ali participando, mas realmente gostou mesmo. Tá ali curtindo, sabe? A energia foi melhor, sabe? Pra gravação e pra entrega pra galera. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. E legal que eu vou falar, né? Não é que você achou alguém e depois viu se a pessoa gostava da música ou não. Foi tipo... Ela gostou e aí... Foi muito natural. Foi muito natural. Muito, muito, muito. Eu quero que você me conte novidades. O que você pode contar de novidades? Coisa que a gente pode esperar por aí, né? Assim, nesse ano. O que você pode contar aí pra gente? Tem alguma coisa que dá pra dar um spoiler? Ou ainda não... Tem sim. Tem sim. Eu vou dar um spoiler porque eu não aguento, não. Desculpa aí, galera de assessoria que estiver assistindo. Me desculpem. Eu não aguento. Eu não aguento. Além de super opção nenhuma, né? Que tá vindo agora no mês de junho. Depois desse lançamento, a gente vem com um álbum completo. Um EP. A gente vem com um EP. Vai ser o meu primeiro EP. Eu nunca lancei, assim, algo todo inédito. Vai ser a primeira vez. A gente tá com um repertório. Ai, gente. Eu tô quase morrendo do coração. Porque, assim, eu ouço as músicas todos os dias. Vem um recimento. Muita coisa boa também. Mas muita coisa já tá gravada, sabe? A gente vem deixando tudo pré-pronto, né? Então, eu fico morrendo de ansiedade. Porque eu ouvindo todo dia, as coisas eu fico querendo lançar, sabe? E todo mundo aqui me segurando. Calma, Michelle. Tem que ter muita calma, né? Tem que ter uma coisa de cada vez. É aquela coisa lá do imediatismo. Assim, não pode, né? Nunca pular a etapa. Então, a gente vem com esse EP. A galera pode esperar um álbum todo inédito. Gente, tá lindo demais. Mas, assim, ainda esse ano vem o EP. Ainda esse ano. Não posso dizer data. Daqui a pouco. Eu não perguntei porque eu sabia que você não ia dizer. Mas eu dei esse spoiler aí que ninguém sabia, né? Olha, sabe o que é? É porque você é maravilhosa. Você faz muitos perguntas que ninguém nunca tinha me perguntado. Muito legal. Gente, obrigada. Amei, amei a novidade. Amei que é em primeira mão, gente. A gente vai ter que ficar agora, assim, acompanhando. Vendo os spoilers que você vai dando nas suas redes sociais, então. Combinado? Sim, eu venho vendendo spoilers, então, pra galera. Não vou deixar nada no sigilo. Podem deixar. Obrigada. A gente vai esperando, então, galera. Michelle, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Obrigada mesmo. Eu amei. Foi super legal te conhecer um pouco mais. Saber da sua carreira, dos seus projetos. O que a gente pode esperar, né? Que isso, a gente adora fazer. Muito sucesso sempre. Sério, obrigada. É isso, Letícia, eu que agradeço demais, demais. Eu amei. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né, gente? Bate-papo, tipo. Eu adoro, eu adoro quando é assim, essa coisa solta. Fico à vontade pra soltar spoiler. É muito diferente, né, daquela coisa na empresa. Você é maravilhosa. Fiquei super à vontade aqui. Obrigada contigo. Obrigada, Letícia. Obrigada por tudo. Contem sempre comigo. Obrigada e até a próxima. Não é um tchau, não, gente. Até já, já a gente se encontra novamente. Tchau, tchau, tchau.